Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos ao Só Que Não. Está circulando pelas redes sociais, seus posts e vídeos com a receita de um chá natural contra a Covid-19. Só que... No vídeo temos os Masterchefs Made in Amazônia ou mestres do sabor off-north, sabe? É o jambu. Essa flor do jambu aqui, ó, não pode faltar, tem que ter ela, por mais que não esteja folha, mas tem que ter as sementezinhas, as flores amarelinhas. Aí o limão, ó, o limão, ele é cortado em cruz, assim, ó. O alho também, do mesmo jeito, coloca pra cozinhar. Dizem que basta beber a infusão desse preparado pra você sentir os alívio dos sintomas e ficar curado. Eu também achei estranho o loop, mas a senhora garante que isso dá certo. A informação analisada é falsa, não há nenhuma pesquisa que tenha mostrado benefícios de se tomar chá com limão, alho e jambu contra a Covid-19. Não existe qualquer evidência científica de que chás ou outros produtos caseiros tenham eficácia contra o coronavírus. Nos informa o Departamento de Epidemiologia do Instituto de Medicina Social da UERJ. Bom, já vimos que o chá de jambu não cura a Covid, mas a nossa Masterchef of North não para por aí. Olha só isso. Uma coisa não pode esquecer, que tem que beber ele morno. A pílula é a paracentamol e a de pirona. Não, Deus, por favor, não! Com esse chá, meu esposo ficou curado. A senhora mesmo acredita que o seu marido ficou curado da Covid tomando chá de jambu? De jambu? Contrariando todos os protocolos médicos verificados, minha senhora. A senhora não acha que isso é uma lorota, minha senhora? Eu falei três vezes, senhora, senhora. Isso aqui não é fake, não. Isso daqui é verdadeiro. O jambu é uma planta comum da região norte do país. É usado no preparo do famoso tacacá no tucupi, da folha dá para fazer sopa, salada, geleia e também tem a flor de jambu em conserva. Meus amigos, eu não vou aguentar e vou ter que provar essa iguaria amazônica, e seja o que Deus quiser. Ai, meu Deus. Vamos lá, flor de jambu. No começo é super gostoso, jambuzinho de conserva. Tá começando a ver efeito. Agora pegou a acidez do... Nossa, tá vindo no céu da boca, tá vindo tudo agora. Tá tremendo tudo aqui dentro. Pera, tá tremendo tudo. Eu tô começando a sentir minha língua, a língua tá começando a sentir o gosto. Tá tremendo. A minha língua não tô sentindo o maior gosto de nada. Treme mesmo, treme mesmo. Treme mesmo, treme mesmo. Que não é freaks, não. Treme, 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 treme. Treme, 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 treme. Obrigado.